Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Ator da Vida. Eu sou eu, Kai. O vídeo de hoje é uma OCP. Uma OCP que eu deveria ter feito há muito tempo, talvez, eu não sei. Que eu vou trabalhar o seguinte. Vai ser cenário. Finalmente cenário, né? Eu nunca trabalho cenário. Eu sou apelido personagem, né? Que é uma oficina de cristão de personagens. Mas a teoria é a seguinte. Todo personagem só é um personagem se ele tiver um mundo ao redor. E todo o cenário só é um cenário se tiver alguém que reconheça isso como um cenário. Ou seja, que tenha alguém existindo nesse mundo. E preenchendo esse mundo ou significando esse mundo. N coisas. Todo o cenário precisa de um ser meio que sanciente e consciente. E toda personagem, pra ser consciente e sanciente, precisa estar inserido no mundo. Então, uma coisa é meio que de mão dupla. Não dá pra ter uma coisa sem a outra. Qual a pegada? Por exemplo, você pode pegar uma pessoa que mora na China. Ele fala chinês, ele come tal alimento, ele tem pais que tem um trabalho específico numa região específica da China. Uma cidade da China. Com problemas chineses, com uma história chinesa. Pegar isso com qualquer outra pessoa de qualquer outro país é a mesma coisa. Pegar isso com qualquer outra pessoa de, digamos, se você for pobre. Ser pobre no Brasil é uma coisa. Ser pobre na Nigéria é outra coisa. Ser pobre nos Estados Unidos é outra coisa. Tem semelhanças. Mas o contexto, o cenário, o ambiente muda. Se você pensar isso no sentido de temporal mesmo. De pegar e pensar, ah, uma pessoa em 1800 era uma coisa. Uma pessoa em 2500, depois, mais 400 anos pra frente, 500 anos pra frente, é uma outra coisa. Uma pessoa era da caverna, é uma coisa. Uma pessoa indígena com um culto ali, vivendo dentro de uma floresta. inserido, né? Adaptado àquele meio. Com todo um gancho, né? Todo um acúmulo tradicional já transmitido de acordo com as suas tradições civilizatórias e culturais. O que ele se torna também é uma coisa. Se uma pessoa morar no Ártico e tiver... For um... Tem um nome pra isso. Mas, enfim, uma pessoa... Não é o nome pejorativo, né? Que a gente chama, que é o nome de... Esquimó. Esquimó é um modo meio errado de falar, né? Mas é um habitante do Ártico. É uma coisa específica, com um modo de vida específico, uma cultura, uma tradição. O modo de enxergar o mundo, o modo de descrever o mundo, significar o mundo, está num cenário. Se você pensa numa pessoa que está em outro planeta, ou sei lá, uma fixa científica. A pessoa está em Marte, está na Lua, está no espaço. Todo o contexto onde a pessoa está inserida faz parte do que a pessoa é. Tudo aquilo que o contexto disponibiliza pra pessoa, preenche a pessoa e dignifica a pessoa. Literalmente mesmo. Não só aquilo que a gente come, né? A gente se alimenta, enfim. Absorve energia e sobrevive. E através dessa alimentação a gente modifica o meio. Porque a gente precisa ter meios de adquirir esse alimento. E isso transforma as coisas. Ou meios de sobrevivência em geral. Psicológica, física, biológica. Emocional, de trabalho. Enfim, N fatores. Tanto linkados com a sociedade em si, quanto com o meio natural. De um modo ou de outro, é aquilo que você é. Entende? Se você nasce numa família, numa cidade pequena. Você fala de um jeito, com sotaque. Você enxerga o mundo do jeito. Tem certos preconceitos. Tem certas morais. Tem certas tendências intelectuais. Tendências de expressão. Então, é isso. Não tem como se desvincular a um personagem do cenário. E todo personagem que eu debati. Ou todas as oficinas que eu fiz até agora. De ACPs mais vinculadas para personagens. São personagens que estão refletindo o cenário onde eles estão inseridos. Se eu estou trabalhando com preconceito. Ele está refletindo um cenário epistêmico ali. De trato. Ou um prático mesmo. Não de trato apenas mental. Mas de trato físico também. De como ele trata as pessoas ao redor. Ou como se eu estou debatendo um cenário de senso comum. Como ele entende o mundo ao redor. Ou quanto ele... Se eu estou debatendo um cenário de masmorra e de castelo masmorra. No nosso play que eu fiz lá atrás. O que significa o apego ao meio ambiente. O apego às coisas materiais. O apego à sobrevivência. O apego à construção de uma casa. N coisa. Então o cenário faz parte do processo. Faz parte da constituição do indivíduo. E isso é o que eu quero debater. E o que eu estou debatendo já. Nessa OCP de cenários. E se você quer pensar um personagem. Você pode pensar ele de vários modos. Por exemplo. Você pode pegar uma pessoa. Que está numa situação muito ímpar. Digamos que ele está perdido. Em uma rua. Ele saiu e se perdeu. Foi caminhar e se perdeu. Ou não sabe como voltar para casa. E começa a perguntar para as pessoas. Onde são os pontos de referência. Onde é tal lugar que ele conhece. Onde é o estacionamento do metrô. Ele vai para uma praça. Nessa praça ele conhece uma pessoa. Essa pessoa. Aconselha ele. Porque ela é uma pessoa bondosa. Ou seja. E aí tem todo o background. Que você pode pôr nessa pessoa. Que é bondosa. Se você quiser. De que ela foi criada bem pela mãe. E a mãe gosta que ela auxilie. Ou você pode pegar ele. E pedir informação para uma outra pessoa. Se a pessoa ser maldosa. E pedir dinheiro em troca. Para dar informação. E você pode usar isso como uma definição de caráter daquele sistema. E é uma teia. Sabe. O cenário é uma teia. Esse personagem perdido. Buscando informações para se localizar. Inserido com um monte de pessoas. Em um contexto. Muito dinâmico. E muito enérgico. Muito vivo mesmo. Pungente. De possibilidades. Onde só para ele buscar informações. Para conseguir voltar para um ponto de origem. Um ponto de conhecimento dele. Para conseguir voltar a achar o lugar dele. A casa e o caminho dele. Ele interagir com essa rede de informações. Essa rede social. É o cenário como um todo. E todas as pessoas expressam. Pedaços do cenário. Na própria ação delas. Ou mesmo ele interagindo com o próprio cenário. Porque ele está em uma praça. Ele sente que é mais gostoso. Por causa da sombra. Ou ele se sente mais seguro. Porque tem muitas pessoas ao redor. Ou ele pode se sentir. Sei lá. Uma palavra. Nostálgico. Porque ele já viu uma praça parecida. Então ele se sente também confortável. Então o cenário. Ele impacta. Tanto nas reações psicológicas da pessoa. Quanto ele impacta. Enfim. E N coisas. Ele pode se sentir menos tímido. Por quê? Porque ele está em um lugar que ele se sente melhor. Uma praça. Ou ele pode ir em um lugar onde ele está com fome. Então por ele estar com fome. Ele sente uma pulsão de se expressar. Porque ele quer. Enfim. Ele desloca a fome dele. A necessidade alimentar dele. Por uma necessidade de afeto. Um afeto de compreensão. Então ele vai e conversa com alguém. Numa. Sei lá. Pensando assim. Numa. Numa loja. Numa. Quitanda. Alguma coisa assim. Essa é a pegada. O cenário está inserido no personagem. E o personagem está inserido no cenário. Isso é um exemplo bem banal. De uma pessoa perdida na cidade. Tentando. Enfim. Você pode fazer as descrições. E os paralelos do meio. E você pode fazer o meio como um personagem em si mesmo também. Sem que ele interfira nas ações do personagem que você está. Ou dos outros personagens que você está trabalhando. Como se fossem relações em paralelo. Por exemplo. O meio fica mais de ilustração. Você usa ele como pano de fundo. Mas ele não tem um afeto real na psicologia do personagem. E para ele estar no parque. Ou estar. Sei lá. No cinema. Ou no shopping. Pode ser a mesma coisa. Psicologicamente falando. E as reações dele podem ser as mesmas. Porque. Uma coisa é o cenário onde está inserido. Outra coisa é o quanto ele é afetado. Se ele não é afetado. É o modo de ele ser afetado. Então. A não afetação do personagem. A não interação dele com o meio. Quer dizer que é uma interação com o meio. Uma interação apática. Mas ainda é uma interação. Então ele está inserido no meio. Então. Essa é a pegada de cenário. De maneira mais abrangente. Você pode também pensar. De maneira a construir. Complexidades. De relações entre cenário e personagem. Tipo. Digamos que uma pessoa que gosta muito de. Alguns tipos de cheiros. Ou que tem um afeto muito grande. Por certos objetos. Ou colecionador de objetos. Ou colecionador de fotos. Ou de memórias. Ou de situações. Ou. Enfim. Procurando emprego. Talvez ele goste de colecionar. Sei lá. Jornal. Por causa disso. Alguma coisa assim. Que dá um gatilho para a pessoa. Que dá um significado para a pessoa. E reveste a vida dela. E isso dá profundidade. De fato. Sustância. Materialidade. Ao que é um personagem. Então. Se você quer fazer um personagem. Você tem que pensar. Num personagem inserido em relações. Sejam com pessoas. E sejam com o meio. Mesmo sem ser. Pessoas sociais. Mas de um modo ou de outro. Você vai ter que dar. Materialidade. Junto. As relações. Ou seja. Vai dialogar com as pessoas. Vai criar. Conflitos. Positivos e negativos. Com pessoas ao redor. Por ambições do personagem. Seja ele. Uma pessoa que quer. Sei lá. Conquistar uma garota. Ou conquistar um garoto. Se ele for homossexual. Ou se ele for um personagem masculino. Ou se ele é uma garota. Quero conquistar um garoto. Como é essa. Essa entrada. Essa abordagem. Que vai fazer com a pessoa. O que ele precisa conhecer da pessoa. O quanto ele está envolvido. No mesmo ambiente. De afinidades. O quanto tem impacto. Ele conhece algum amigo da pessoa. Entendeu? Então. Sempre essas complexidades. Que você. Quando for escrever a história. Você vai ter que. Fazer um esqueleto. Vai ter que cadenciar. Os momentos. A cadeia de relações. O efeito dominó das coisas. Porque você vai ser como. O cinegrafista. Você vai ter. O foco em frames. Em pequenos momentos. E as consequências. Desses pequenos momentos. Vão ser cumulativas. Ou não. Depende de como você quer. E dar o propósito da sua história. E isso vai dar. Um processo. De relações. Você também pode não ter um personagem humano. Pode ter um personagem natural. Você pode descrever a natureza. Mas de um modo ou de outro. Ela também vai estar em relação com alguma coisa. Ela vai estar dialogando com alguma coisa. Ela vai estar sendo descrita. Nem que seja com ela mesma. Aquelas. Típicas. Descrições subjetivas. Introspectivas. Onde você descreve. As partes internas. O processo. Digamos. De mentalização. Das ideias. De. Enfim. De desdobramento. É. É bem interno mesmo. Um desdobramento intersubjetivo. Das coisas. Que pode ser também. Tipo. Que não precisa nem ter lastro material. Pode ser só um lastro de divagações poéticas. Ou divagações de ideias mesmo. Filosofia é um pouco disso. Você pega divagações de ideias. Sei lá. Vou debater o que significa. Um conceito bem banal. Assim. Banal não. Mas. Enfim. Bem debatido. Metafísica. Não vou começar a falar de metafísica por um parágrafo inteiro. Sem nenhum lastro. Com realidade. Dá. Vira uma coisa estranha. Mas. É. Totalmente factiva. E aliás. Por isso que também filosofia é literatura. Só que no modo específico. Com uma pegada específica. E um modo estranho de tratar o cenário. E um modo estranho de narrativa. E de encadeamento de coisas. Mas de um modo ou de outro. Não tem como um cenário não ser um personagem. E não tem como um personagem ser alguma coisa sem um cenário. E não tem como um cenário mesmo ser alguma coisa sem ter uma espécie de ponto de fuga. Que seria aquela coisa que dá o efeito dominó. A primeira peça do efeito dominó. Que desencadeia as reações e desencadeia as interconexões. Então. Não tem como. Não tem como. Se você tiver um cenário. Ele vai se tornar uma espécie de identidade. Uma espécie de indivíduo. Quer ele tem ou não seres sancientes. Presentes dentro dele. E ele vai ter um começo meio fim. Um propósito ali. Uma narração. Uma narrativa. E um desenvolvimento. Qualquer coisa que você queira fazer. Se você quer escrever por exemplo sobre a parede. Vai dar características de qualidade para a parede. Ah. A parede tem uma textura. Daí você acha uma palavra bem estranha. Uma textura. Delicada. De cetim. Como se ela fosse um tecido. Ah. E. Sei lá. A coloração dela me lembra a cor de uma fruta. De uma maçã. Porque ela é vermelha. Ah. E ela me dá água na boca. Então essa parede já está em relação com N outros conceitos. Ela está em interconexão. E ela ganhou uma identidade. Mesmo que ela não tenha uma consciência. Uma auto reflexão. Ela tem propriedades. Essas propriedades são descritíveis. Você pode amarrar do jeito que você achar mais legal. Você pode ser poético ou não. Você pode fazer coisas muito interessantes. Na descrição dessa parede. Você pode dar o processo de construção dela. Ou de decaimento dela. No decorrer do tempo. Você pode falar que essa parede descascou a sua bela cor de maçã. E se tornou uma... Enfim. Uma outra fruta qualquer. Que você acha que está em situação de podridão. Ou que a sua própria decadência levou ela a perder a sua alma. Ou alguma coisa assim. Você pode também fazer paralelos diversos. E você faz um personagem parede. Se você quiser. Ou se não. Você pode fazer a mesma coisa com um... Semelhante. Com um ser vivo. Com um ser social. Como é o que o normal a gente faz. Tem um personagem central. A gente tem essa... Tendência a usar personagens humanoides. Ou... Semelhantes a nós. Enfim. De maneira antropocêntrica. Para dar dignidade na história. Que é também... Enfim. A gente pode ter um cachorro consciente. Um outro bicho consciente. E trazer ele para um patamar de esclarecimento humano. A gente pode fazer isso com coisas imateriais também. Tipo... Os seres imateriais podem... Imateriais não. Materiais podem pensar. Mas também os seres imateriais podem pensar. E podem ter uma consciência. E uma reflexão. Então... Depende muito. Mas de um modo ou de outro. Vai ser um personagem. Então... Todas as oficinas de criação de personagens. Não interessa se o personagem é ou não. É material no sentido social. Ou material no sentido não social. No sentido natural. Ou material no sentido não material mesmo. Ou seja... Uma força cósmica. Uma força... Uma energia em fluxo. Que se torna uma coisa bem porra louca. Assim. Eu já fiz contos assim. Bem porra loucas. Onde só... Só falo das expressões energéticas das coisas. E dos impactos que ela tem. Enrolando com palavras e mais palavras. Isso também é um modo de expressão. É um modo de escrever histórias. E aquilo é um personagem. Então... O ponto central é... Todo aquilo que é criado. É criado em conexões. Interconexões. Mesmo que seja uma interconexão. Desenvolvida através das palavras que o descrevem. Ou das palavras que propagam essa existência. Essa materialidade narrativa. De uma história. Seja isso filosófico. Seja isso acadêmico. Também é literatura. Seja isso de fato no sentido que a gente entende de literatura. Que é histórias padrões. Com começo, meio, fim. Personagem. Conflito. Ação. Consequência. E esses ganchos. Inúmeros ganchos. Dá pra se fazer também a mistureba de tudo isso. Que acontece com frequência. De você ter momentos onde o cenário se torna um personagem. E momentos onde você... Através do seu personagem. Tipo o que tem um nome ali. Que é um ser vivo. Tipo o João. Esse João interagindo com o cenário. O cenário como um personagem. E... Embora... O centro do foco narrativo. O centro das consequências. Fiquem mais para o João. Do que para o cenário. Tipo... O João tem que subir a montanha. A montanha não vai mudar por causa do João. Mas o João vai se desgastar no meio do percurso. Por quê? Porque ele machucou o pé. Torceu o tornozelo. Ou porque ele caiu. Ou porque ele se deparou com uma coisa muito íngreme. Com uma... Uma parede íngreme. E ele tem que dar um jeito de sobrepor isso. Porque ele está com fome. E não tem o que comer. Mas sabe que do outro lado da montanha tem um rio. E um vale. E esse vale propicia frutas ou animais para ele caçar. N coisas. Então... O meio ambiente que ele caçar vai ser modificado. Agora... Ele não será mente a montanha. Como um pano de fundo. Porque um pano de fundo é simplista. Você pode dar uma profundidade para a montanha. Pode dar uma história para a montanha. Pode dar... Uma personificação para a montanha. E falar que ela está lutando contra o João. E quer o consumir. Porque ela consome pessoas que a desafiam. Então você dá uma humanidade na montanha. Então você pode fazer isso também. Mas de um modo ou de outro. Como eu estou falando. Tudo volta para a estaca de que é personagem. Então... Fazer cenário. A inter-relação. E a interconexão. E a... Enfim. O desbravamento de todo tipo de narrativa. Vai se dar com foco em um personagem. Esse personagem pode ser o que ele for. Mas ele vai ter características. E vai ter consequências. Ele pode ser plano. Ele pode ser profundo. Ele pode ter história. Ele pode ter... N tipo de intenções. Como eu falei da montanha. Ou do João. Ele pode não ter intenção nenhuma. Ele pode ser um personagem em sonho. Ele pode ser um personagem com grandes conflitos. Eu estou falando de maneira genérica. Mas é isso. Se você quer criar um cenário. Você vai criar baseado em personagens. E para você saber o que é um personagem. Você tem que analisar a si mesmo. Entender a si mesmo. Observar ao seu redor. Por exemplo. Eu me observando aqui. Eu sou uma pessoa que está dependente de uma espécie de conexão. Junto à rede elétrica. Eu estou gravando sons. Por ondas eletromagnéticas sonoras. Estão me expressando por via de sons. Então o meu ambiente propicia. Que eu esteja enxergando cores. Por exemplo. Preto. Branco. Tons pastéis. Eu estou enxergando objetos aqui. Que vocês não estão enxergando. Atrás de mim tem papel. Em posters. De animes no caso. Então tem toda uma base histórica. Cultural. Do que significa anime. Por que esses posters estão aí. Por que eu estou transmitindo essa mensagem. Então. Tudo isso dá uma profundidade. Uma materialidade no personagem que sou eu. Nesse instante. Eu posso pronunciar várias e várias palavras. Essas palavras são adquiridas de um berço cultural. Esse berço cultural. Dá vários juízos para cada palavra que eu pronuncie. E vários valores. De acordo com o interlocutor com quem eu estou dialogando. Que no caso não está presente. Que no caso está distante. E vai ouvir isso em uma temporalidade. Em uma espacialidade. Em outra. E vai ter juízos diversos. A partir do momento que ele ouvir. Esse tipo de expressão. Que eu estou me expressando agora. Então. Eu como personagem. Entendendo o mundo. E me relacionando com o mundo. Estou descrevendo de maneira narrativa. A minha situação. Só que é uma maneira não literária. No sentido bonitinho. Está uma coisa muito bula de remédio. Mas eu posso pegar um papel agora. Abri o Word aqui. E começar a descrever. Exatamente o que eu descrevi para vocês. Enfirulando e tornando literatura. Entendeu? E é isso que você tem que fazer. Se você quiser escrever cenários. Você pega do seu ponto de vista. Vai se deslocar mentalmente. Logicamente. Porque você vai imaginar um outro ponto de vista. Ou você pode descrever apenas do seu ponto de vista. Descrever no seu cenário ao redor. Que é uma coisa mais verossímil para ti. Ou você imagina um outro personagem. Que é o que a gente faz. Por exemplo. O João novamente. Em uma situação ímpar. Rolando. Barranco abaixo. E você vai descrever o som disso. Vai descrever o osso dele partindo. Vai descrever a dor. Vai descrever o sangue dele escorrendo. Vai descrever as folhas dos gramíneas. Sendo manchadas pelo sangue. E ele esmagando um inseto indiretamente. E ele sentindo pena. Por ter esmagado o inseto. No seu rolar. E ao mesmo tempo. Isso amortecendo um pouco. A dor dele. Que ele sentiu ao quebrar o braço. E ter uma fratura exposta. E o João está atordoado. Com perda de sangue. E não vê nenhuma pessoa ao redor. Para poder ajudá-lo. Ele arranja um pedaço de madeira. Tenta botar o braço no lugar. Mas está doendo muito. Ele não consegue botar o braço no lugar. E o sangue começa a escorrer mais. E o João entra em pânico. E ele morre. Depois de umas duas horas sangrando. Pronto. Acabei a história. Mas essa nossa pequena desconexão mental. Você tira a si mesmo do cenário. Imagina um outro cenário. Se recontextualiza. Se rematerializa nesse cenário. E descreve esse cenário. Descreve o seu personagem. E é isso. Isso é escrever. Então... O ponto é você fazer. O ponto não é enrolar. O ponto é fazer. Porque a partir do momento que você começa a fazer. As coisas começam a fluir. Travar é complicado. E é normal também. Todo mundo trava. Mas... Se você tiver travado. Descreva o seu redor. Não fique imaginando. Descreva as coisas ao redor. Descreva o passado. Faça um diário. Faça um diário. Descreva o seu passado. Descreva o seu futuro. Descreva as suas dores. As suas ambições. Escreva uma poesia. Aí... Se você vê que isso destrava um pouco você. Tenta imaginar pessoas que você gosta. Que você tem simpatia. Redestorça as situações que você viveu. Para imaginações de ideais que você queria que tivessem acontecido. Isso também ajuda. Entendeu? Para você... Enfim... Se sentir motivado. Porque você sente um desejo de que as coisas tivessem sido diferentes. E essas ambições são materializadas na sua cabeça. Uma espécie de ilusão. Mas é uma ilusão boa. Porque você está escrevendo sobre elas. E você é o personagem principal. Enfim... Tudo bem você ser o personagem principal. Na sua história. Sem uma personalidade fixa. Tendo múltiplas personalidades e múltiplas modos de expressão. E se expressão em outros corpos. Em outras situações. Com outros cenários e outras complexidades e teias de relações. E isso tudo é personagem. Você é composto pelo meio. A sua mente divagando em N direções é composta pelo meio. Uma pessoa que é criada a ferro e fogo sobre um sistema moral muito específico. Tem dificuldade de descrever sobre os sistemas morais. Que ela é contrária. Ela tem bloqueios por causa disso. Se você quer destravar esses sistemas morais. Você tem que se autoanalisar. Para você destravar a sua criatividade. Para você abranger outros cenários. E construir outros personagens. Porque todo escritor é refém daquilo que o constitui. E isso é um pouco daquela OCP da vasilha de novo. De você ser preenchido por certos conteúdos. E você transbordar os conteúdos. Então você terá muita dificuldade de descrever uma realidade. Por exemplo. Se você não nasceu na China. No século XVIII ou no século XVII. Você não vai conseguir se colocar nessa mesma posição. Nem lascando. Entendeu? Não dá para você transmitir. Você vai fazer uma puta de um anacronismo. Para você imaginar e reimaginar essa situação. E vai estar completamente não adequado ao contexto de uma realidade que aconteceu há 200, 300 anos. Isso faz parte. Mas vai ser uma nova realidade. Baseada nos contextos que você conseguiu desenvolver no presente. Então é isso. Não tem como você sobrepor nipsis literis e ser fiel à realidade. Por isso também que filosofia e por isso também que ciências são um tanto quanto falhas. Porque elas não conseguem transcrever a realidade através da análise do passado. Porque elas já são em outra realidade. E elas estão e são em outra realidade. E elas não conseguem ser fidedignas a esse tipo de reconstrução. Porque elas não podem ter essa materialidade presente. Elas reconstroem essa materialidade. Está tudo bem. Elas podem reconstruir perfeitamente. Mas ainda não é a mesma coisa. Porque essa outra coisa já não existe mais. Ou já se transformou. Mas é isso. Então você pode tentar criar. Tentar não. Tentar superar os seus bloqueios. Isso é um exercício fundamental. Para que os personagens que você faz e os seus cenários sejam mais abrangentes. E mais interessantes para você e para os leitores. Ou você pode ficar no seu nicho mesmo e querer ser você mesmo. E propor um livro ou uma narrativa bem particular mesmo. Está tudo bem também. É isso. Acho que não preciso me estender mais. Já falei bastante. Mas essa é a pegada de um cenário finalmente. Para entender o que é cenário. Para entender o que é personagem. De maneira um pouco mais literária. Tem aquelas oficinas de literatura que eu não faço. Porque eu sou estranho. Eu fico fazendo coisas meio que do ramo da psicologia. Da filosofia e da análise de pessoas. Para aprender a escrever. Para fazer as oficinas. Mas dessa vez eu acho que pegou mais para o lado das oficinas literárias mesmo. E eu nunca fiz uma. Ou fiz algumas. Mas eram muito bobinhas. E são muito engessadas. Elas não ensinam de fato a escrever. Elas ensinam um monte de teoria meio meia boca. E só quem é bom e que sabe escrever. Consegue escrever de fato. E quem já tem meio que o norte mental. E o norte motivacional. A motivação adequada. E a constituição mental adequada. Consegue pôr para frente a escrita. O que eu quero fazer aqui. É que qualquer um possa pôr para frente a escrita. Não importa. Essas oficinas não conseguem ensinar de verdade. Então. Eu acho que consigo. Acho que consigo. Porque eu aprendi sim essas oficinas. E eu aprendi a partir do que eu estou falando aqui. E dá. Dá. Lógico. Precisa de motivação e disciplina. Precisa. Mas. Eu consigo fazer você se aceitar na sua escrita. E eu acho que isso é fundamental. E esse é um. Talvez o objetivo secundário. Primário do canal. Que eu meio que debandei para várias outras coisas de debate. E tal. Mas. Era escrever coletivamente. E fazer as pessoas aprenderem a escrever. E criar um grupo de escrita. Né. Coletivo. Onde. Onde. Desse para se divertir coletivamente. Junto a esse mundo da ficção. Aprendendo um com o outro. E. De fato. Interagindo com as diferenças. Né. Mas. Acabando aqui mesmo. Já falei demais. Obrigado por me ouvirem. Até o próximo vídeo. E é isso.